Bom dia, mediador de física Newton, PVS, capítulo 5. Então vamos tratar de exercícios de lançamento de projéteis. Então o lançamento de projéteis são dois tipos, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Então a gente vai tratar da grande contribuição do cientista Galileu Galilei, que ele considerou esse movimento decomposto em dois outros movimentos. Um movimento horizontal, movimento retilíneo uniforme, e um movimento vertical, movimento retilíneo uniformemente variado. Então uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa ela fica exclusivamente sob a ação da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo em um ponto situado a 5 metros da borda da mesa. Então, inicialmente, a posição dela em relação ao eixo x é zero. Então ela dá... o que acontece? Ela foi lançada, ela vai caindo. Então esse vetor vermelho aqui é a velocidade horizontal que não muda. Você vê que o tamanho dele não muda em cada ponto da trajetória até atingir o solo. Então está aqui, caiu. Quando ela atinge o solo, você tem essa figura que é a parábola, e aqui embaixo você tem um alcance que é de 5 metros. Então, veja bem, 5 metros é a horizontal que está associada ao x, por isso que estou usando essa formulinha aqui. Eu sei que x zero é zero, vx é 10, está aqui, 10. O x é 5, essa distância é 5. Calculamos o tempo, 5 sobre 10 dá 0,50 segundos. Esse é o tempo total que a esfera demorou para atingir o solo, a letra A resolvida. Beleza. Então, vamos lá, letra B. Então na letra B nós queremos a altura da mesa, então você pode observar que essa daqui é a velocidade Vy. Então eu separei. Você vê que o Vy aqui é zero, o Vy inicial, o V0, o Y é zero, e ele vai aumentando, e aqui embaixo está bem alto, porque o movimento é acelerado na direção vertical descendente. Eu não representei a velocidade horizontal para exatamente enxergar essa velocidade unicamente no processo de descida. Então esse sinal de menos aparece porque o sentido de G é oposto ao sentido positivo do movimento. Então substituindo, o Y0 é H, que é essa altura aqui. V0, o Y é zero, G é 10, substitui o 2 da fórmula, então fica 0 vezes T é 0. O tempo total já calculamos na letra A, 0,5. 10 dividido por 2 é 5, então fica 0,5 ao quadrado, no lugar do T, vezes 5, que é 10 sobre 2. Então é 0 é igual a H menos 1,25. H é 1,25 metros. Então eu passei para o outro lado e ficou positivo. Então essa é a altura da mesa. Está ali. A altura da mesa é 1,25 metros. Ok. Letra C. A velocidade da esfera atinge o solo. Então essa velocidade final, ela é a composição de Vx e Vy. Você pode observar aqui que ela é a diagonal desse retângulo aqui. Então aqui é Vx, aqui é Vy. Então vamos usar o teorema de Pitágoras para achar o valor de V. Então tem alguns detalhes. V0, Y inicial é zero, o G é 10, o Vx é 10 metros por segundo é dado. Ok? Muito bem. A posição final aqui, quando ela toca, o Y é zero, o inicial, o Y inicial é 1,25, que nós já calculamos. Então vamos lá. Vou calcular o Vy. Vy é igual a zero menos 10 vezes meio. Então T é meio, já vimos, G é 10 metros por segundo ao quadrado. Vy, V0, Y é zero, que a gente está aqui. Então substituindo, Vy deu menos 5 metros por segundo. É essa velocidade aqui. Então eu sei que Vy é menos 5 metros por segundo e que Vx é igual a 10 metros por segundo. Vamos usar o teorema de Pitágoras para achar o valor de V. Detalhe, é negativo porque V aponta no sentido oposto ao sentido positivo do movimento. Então usando o teorema de Pitágoras, vou substituir. O Vy vale menos 5, e o Vx vale 10. Menos 5 ao quadrado, está aqui, 25, 10 ao quadrado, 100, 25 mais 100, é 125. Então a velocidade vai ser a raiz quadrada de 125 e deu aproximadamente 11,2 metros por segundo. Então esse é o tamanho desse vetor aqui. É o módulo ou intensidade da velocidade final dessa esfera. Questão 2. Um avião voa horizontalmente a 2 mil metros de altura com velocidade de 250 metros por segundo. No instante em que abandona o objeto. Então aqui digamos que seja uma bomba. Então o avião está com uma bomba e lança essa bomba que é esse objeto. Beleza. ele quer que calcule o tempo de queda. Então está o avião. Então inicialmente o objeto e o avião tem a mesma velocidade horizontal. Aí quando ele solta a bomba essa velocidade horizontal permanece vermelha aqui. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Até atingir o ponto que é o alvo. Então você pode observar que o Vy ele vai aumentando porque na direção vertical é acelerado. Já o Vx aqui ele permanece constante porque é movimento retilíneo uniforme. Vamos calcular esse tempo. Show. Beleza. Então V0 ou Y é 0. A altura inicial é de 2.000 metros. Quando ele tocar no solo Y é 0. Então usando a função horária Y é igual a Y0 mais V0 ou Yt menos GT ao quadrado sobre 2. É menos porque a gravidade tem o sentido oposto ao positivo definido. então fica quando ele toca no solo o Y é 0 a posição inicial é 2.000 V0 ou Y é 0 G é 10 então resolvendo é 0 vezes T é 0 some 10 dividido por 2 5 então aqui vai ficar 5T ao quadrado passa para o outro lado 2.000 T é igual a raiz quadrada de 2.000 dividido por 5 aqui está multiplicando passa por baixo dividindo então T vai ser raiz quadrada de 400 que é igual a 20 segundos então esse é o tempo que esse objeto demora para atingir o solo beleza letra B a distância A que o objeto percorre na horizontal até atingir o solo então ele quer saber o alcance então é o alcance desde o lançamento do avião então está aqui o avião o cara vai logar a bomba então ele cai então você pode perceber que esse objeto ele acompanha o avião porque é a mesma velocidade que o avião que a gente está desprezando as forças de resistência do ar a única força atuante é o peso então nós queremos determinar o ponto onde ele tocou no solo desde o lançamento do avião beleza então letra A o alcance então na direção horizontal nós temos o X representado aqui então a gente vai usar a expressão da função horária do movimento retilíneo uniforme X0 mais VXT o X0 aqui é 0 VX é 250 dado no problema e o tempo de queda foi determinado que é 20 então o alcance vai ser de 5 mil metros então esse alcance até chegar aqui ok na letra C a velocidade do objeto ao tocar no solo então vamos ter que usar Pitágoras então o VX a gente já sabe que é 250 metros por segundo está aqui o VX o V0Y é 0 então a gente precisa calcular o VY quando ele toca no solo porque a gente sabe que esse VY ele vai aumentando aqui é acelerado então a gente vai usar isso aqui então VY é igual a V0Y é um sinal de menos porque o G é oposto ao a orientação positiva então VY é igual a 0 que V0Y é 0 menos 10 vezes 20 que a gente já calculou o tempo de queda que é 20 então VY é igual a menos 200 metros por segundo está aqui negativo porque aponta para baixo então agora Pitágoras neles aí vai ficar V ao quadrado igual a VY ao quadrado mais VX ao quadrado isso está sendo calculado quando o objeto toca o solo então V ao quadrado é menos 200 está aqui ao quadrado mais 250 metros por segundo é o quadrado então V vai ser a raiz quadrada desse número aqui que é a soma desses quadrados então vai dar 320,2 metros por segundo a velocidade do objeto o módulo dessa velocidade ao tocar o solo 3 um corpo é lançado obliquamente no vácuo ou seja não tem resistência do ar a única força em todos os problemas é o peso que atua sobre o objeto um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade de 100 metros por segundo numa direção que forma com horizontal um ângulo θ então ele dá que o seno de θ é 0,80 e o cosseno de θ é 0,60 ele não dá o ângulo não precisa a gente vai ver que não precisa então admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado o que a gente quer calcular? os valores das componentes horizontal e vertical da velocidade num instante então é nesse momento aqui nesse momento momento que ele está partindo sendo lançado então esse tipo aqui de movimento é chamado é o lançamento oblíquo canhão canhão dá um tiro então aqui aqui são as fotografias do projeto sendo lançado até atingir o alvo que você quer então no anterior lançamento horizontal foi lançado de um avião ou de uma mesa aqui ele estava sendo lançado do solo no mesmo nível do objeto que você quer atingir então essa velocidade de v queremos calcular vx vx e queremos calcular vx então aqui então vx como nós vimos no livro é v cosseno de teta então eu não preciso do ângulo o problema dá que o cosseno de teta é 0,60 e a velocidade é 100 então 100 vezes 0,60 é 60 metros por segundo e o vy é v cosseno de teta foi dado também no livro então vy é igual a 100 vezes o cosseno de teta que é 0,80 então o produto dá 80 metros por segundo encontramos as velocidades show na letra B queremos saber a altura máxima atingida pelo corpo então essa aqui é a altura máxima é o ponto maior nessa altura máxima vy é igual a 0 porque quando o objeto vai subindo ele vai sofrendo o fenômeno da desaceleração porque o peso a força é para baixo quando ele começa a descer ele está sendo acelerado ok então aqui é um ponto de retorno vy é 0 então como eu quero calcular a altura máxima eu já sei que o vy final é 0 e o vy a gente já calculou já no problema anterior que é 80 o g é igual a 10 eu calculo o y vou usar a equação de Torricelli então quando aparecem esses quadrados aqui a equação de Torricelli ela é aplicável na vertical onde tem o peso onde tem a aceleração então beleza então aqui é menos então olha só vy final é 0 porque eu quero saber a altura máxima então é igual a 80 aqui aparece aqui ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes h h é a altura máxima então vai ficar assim h é igual a 80 ao quadrado dá 6.400 então aqui é 6.400 faltou um zerinho aqui 6.400 dividido por 20 dá 320 metros ok então essa é a altura máxima na letra C o alcance máximo então esse alcance máximo está associado ao eixo x então eu vou usar x igual a x zero mais vxt o vx vale 60 metros por segundo então vamos lá tempo de subida vai ser calculado aqui vy igual a v zero y menos gt porque o vy não sei que é zero o v zero y não sei que é 80 o g é 10 calcula o tempo de subida então fica 0 igual a 80 menos 10 vezes ts então fica ts igual a 80 dividido por 10 que é igual a 8 segundos só que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida porque a distância percorrida na subida é a mesma da descida e a aceleração é a mesma tanto na subida quanto na descida sendo que na subida ele desacelera na descida ele acelera mas o valor do g é o mesmo então o tempo total vai ser duas vezes esse valor aí duas vezes ts ok então vamos calcular o alcance máximo então se ele gastou 8 segundos para subir então na descida vai gastar 8 segundos também então o tempo total é de 16 segundos ok então para calcular o alcance eu vou usar essa expressão x igual a x zero mais v vezes t então vx é igual a 60 metros por segundo que nós calculamos na letra A então x, x zero é zero então x vai ser igual a 60 vezes 16 que é o tempo total então x vai ser 960 metros então o alcance vai ser de 960 metros ok 4. outro problema de lançamento oblíquo um corpo é lançado obliquamente a partir do solo descreve uma trajetória parabólica tocando o solo novamente no ponto situado a 10 metros do ponto de lançamento sendo g igual a 10 metros por segundo o menor valor da velocidade durante o trajeto determina a duração do movimento despreze a ação do área x zero é igual a 10 metros por segundo então ele parte daqui x zero é igual a zero y zero é igual a zero vx é igual a 10 metros por segundo e x é igual a 10 metros então aqui é o alcance que ele vai atingir lá certo? beleza então ele quer saber determine ele quer saber a duração do movimento então a duração do movimento é o tempo então aqui x é 10 metros vx é 10 x zero é zero então o tempo vai ser de 1 segundo então ele vai gastar 1 segundo que é o tempo total para sair daqui e chegar até esse ponto aqui problema 5 então o problema de lançamento horizontal de um ponto situado a 125 metros acima do solo lança-se um corpo horizontalmente com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo tá? então aqui é a velocidade inicial que ele é lançado certo? então aí acontece isso ele descreve uma trajetória parabólica como já foi dito anteriormente até atingir o solo certo? só que o que acontece ele quer 3 segundos né? então 3 segundos é o ponto que vai ser considerado que esse ponto aqui aqui a esfera está faltando mas nesse ponto aqui 3 segundos após o lançamento tá? então é nesse pontinho aqui o que a gente vai fazer? ó g igual a 10 vx igual a 20 metros por segundo v0 ou y é igual a 0 né? essas aqui são as funções do movimento de retilíneo uniformemente variada tá? então como a gente quer calcular o módulo da velocidade vx é 20 né? v y vai ser calculado por essa expressão aqui ó v y é igual a v0 ou y menos gt então v y é igual a 10 vezes 3 menos 10 vezes 3 que vai dar menos 30 metros por segundo então v y eu já calculei nesse ponto aqui esse cara aqui tá? então aqui é o v y e o vx é 20 então a gente vai usar pitágoras né? menos 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado 1300 então v é igual a 36 metros por segundo então é essa velocidade aqui ó o módulo dela é 36 metros por segundo ok a posição do corpo nesse instante tá? então de novo ó ele sai vai 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 é quando a posição 3 segundos 3 segundos ele tá aqui então vamos calcular ó 3 segundos tá aí vamos calcular a velocidade não ele quer saber a posição então a posição x é dada por essa fórmula aqui ó o x0 é 0 o vx é é 20 metros por segundo tá aqui e o tempo é 3 então a distância percorrida em 3 segundos é de 60 metros vamos pro y y y é 0 mais v0 yt menos gt2 sobre 2 o y é 0 é 125 metros que é a altura inicial v0 y é 0 como a gente já viu o tempo é de 3 segundos que é dado né que ele pede aqui né é anteriormente 3 segundos e 10 é a gravidade 3 é o tempo bom então é 125 3 vezes 0 é 0 3 ao quadrado 9 vezes 10 é 90 sobre 2 é 45 então o y vai ser 125 menos 45 80 metros então essa altura aqui ó né ó aqui é o x né e aqui é o y essa altura aqui daqui até embaixo é 80 metros daqui pra cima é 45 porque 80 mais 45 dá 125 então se você orientasse daqui pra baixo o y daria 45 metros mas como nós estamos orientando de baixo pra cima o y tá dando 80 metros letra c do tempo gasto para atingir o solo então aqui ó ele vai até embaixo então a altura inicial aqui é 125 metros tá aqui tá 1,25 tá errado é 125 tá aqui ó 125 ok então ele vai então ele vai até o sol então ele vai até o sol agora tá movimento parabólico vai até embaixo então chega aqui embaixo bum bateu né v0 y é igual a 0 nesse ponto inicial né ele quer saber o tempo gasto pra chegar até lá então a gente vai usar essa formulinha aqui ó como v0 y é igual a 0 nem coloquei ele então fica y0 que é 125 menos gt2 sobre 2 o g é 10 então fica y0 que é 125 menos 10 sobre 2 5 vezes t ao quadrado ok aí vou passar pro outro lado né então vai ficar assim ó agora o detalhe o y é 0 nesse ponto aqui tá então esse cara aqui zerou né que o y final é 0 então ele some então quando você passa o 5t ao quadrado fica apenas o 125 então t ao quadrado é igual a 125 por 5 que dá 25 então esse é o tempo que é de 5 segundos que é o tempo que ele gasta pra chegar até o solo né o alcance o alcance tá sendo calculado pelo x aqui x é igual a x0 mais vxt vezes t x0 é 0 vx é 20 metros por segundo né então vamos lá então aqui ó de novo né ele vai até vai até o chão tá aqui certo vai até o solo então vai ficar x0 é 0 20 vezes 5 que a gente já calculou vai dar 100 então o alcance aqui é de 100 metros ok muito obrigado a gente já calculou a gente já calculou então vai até o final então aqui ó Obrigado.